Como funciona a OTAN? A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança política e militar criada em 1949, durante a Guerra Fria, como um pacto de defesa coletiva entre os países membros. Seu objetivo principal é garantir a segurança e a defesa mútua dos países membros em caso de ataque armado contra qualquer um deles. A OTAN funciona com base no princípio da solidariedade e cooperação entre os países membros. Se um país membro for atacado, os outros membros se comprometem a considerar o ataque como um ataque contra todos e a tomar as medidas necessárias para defender o país atacado. Isso é conhecido como a cláusula de defesa mútua, estabelecida no artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte. Além da defesa coletiva, a OTAN também desempenha outras funções, como a cooperação militar entre os membros, o compartilhamento de inteligência, a realização de exercícios militares conjuntos e a promoção da segurança e estabilidade na região do Atlântico Norte e além. A OTAN é composta por 30 países membros, incluindo os Estados Unidos, Canadá, vários países europeus e a Turquia. Ela é governada por uma estrutura política e militar, que inclui o Conselho do Atlântico Norte, onde os representantes dos países membros se reúnem, o Comitê Militar, que assessora o Conselho, e o Secretariado Internacional, que administra as operações do dia a dia. A OTAN tem sido uma parte central da segurança euroatlântica desde sua fundação e desempenhou um papel importante em muitas operações militares, incluindo a Guerra Fria, as intervenções nos Balcãs, no Afeganistão e em várias operações de combate ao terrorismo. Os países membros da OTAN devem disponibilizar todos os seus militares? Não, os países membros da OTAN não são obrigados a disponibilizar todos os seus militares para todas as operações da Aliança. A participação em operações militares da OTAN é voluntária e cada país membro decide até que ponto deseja contribuir com suas forças armadas. Quando a OTAN decide realizar uma operação militar, os países membros podem escolher participar de acordo com suas próprias capacidades, interesses e políticas nacionais. Alguns países podem contribuir com tropas terrestres, enquanto outros podem fornecer apoio aéreo, naval, logístico ou de inteligência. Além disso, a contribuição de cada país pode variar de acordo com a gravidade da situação e com as considerações políticas internas. Portanto, a disponibilização dos militares por parte dos países membros da OTAN é determinada pela vontade política de cada país e pelas necessidades específicas de cada operação. No entanto, é importante destacar que os países membros se comprometem com a defesa coletiva, conforme estabelecido no artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, o que significa que eles concordam em defender uns aos outros em caso de ataque armado. A OTAN não possui um orçamento militar centralizado. Em vez disso, os países membros contribuem individualmente com seus próprios recursos para financiar as atividades da aliança, incluindo despesas militares conjuntas, infraestrutura, treinamento e operações. Os países membros da OTAN têm um compromisso comum de gastar pelo menos 2% do seu produto interno bruto, PIB, em defesa, conforme estabelecido em uma cúpula da OTAN em 2014. No entanto, esse objetivo é uma meta, não uma obrigação legal, e cada país membro é responsável por determinar como gastar seus recursos militares. A contribuição de cada país para o financiamento das atividades da OTAN é baseada em uma fórmula que leva em consideração o tamanho da economia de cada país. Isso significa que países maiores e mais ricos geralmente contribuem com uma parcela maior do financiamento da aliança do que países menores e menos desenvolvidos. Além dos gastos nacionais com defesa, os países membros também financiam diretamente certas atividades e programas da OTAN, como operações militares conjuntas, investimentos em infraestrutura de defesa coletiva e projetos de capacitação e treinamento. Embora não haja um orçamento militar centralizado da OTAN, a aliança trabalha para garantir que os recursos financeiros disponíveis sejam utilizados de forma eficaz e eficiente para atender aos objetivos de segurança e defesa coletiva dos países membros. Legenda Adriana Zanotto